Quando, quando eu coloco a mão em você, você não pode tirar a minha mão de mim. Não, você não pode pôr a mão em mim. Não, não quero. Tudo bem. Ó, vou falar um negócio pra você. Eu tô muito feliz por você, tá? Muito feliz. E você fica me enchendo o saco. Faz parte. Gente, imagina, imagina se você não tivesse um neto aqui pra encher o teu saco. Tá bom, tá bom. Ó, vamos tomar um churro. Eu vou embora, tá? Você vai pra onde? Pra Araraquara. Feliz Natal, viu? Você não vai pra... Mas amanhã você tá assim. É, amanhã é uma meio-dia eu tô aqui. Meio-dia, não, senhor. Não vem meio-dia aqui, não. Pra quê? Você falou pra mim que você nem cedo. Pra quê? Coitado, meu avô. Ô, vô. Ó. Vai ali pra você ver. Vai ali, ó. Hora que o senhor for puxar, puxa devagarzinho pra você ver. Devagarzinho. Não, vô. É pra frente. Vô, vô. 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 Suarca! É pra frente, vô. Calma, eu tô te explicando, vô. Calma. É pra frente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode apertar. Deixa aí. Pronto, ó. Calma, vô. Tô te ajudando, pô. Aí, ó. Não, não precisa mexer nada. Olha lá, vai cair no pé aí, ó. Opa. Aí, vovô. Tá gostoso? Tá gostoso? Ô, vô, e o arroz, como que tá? Hã? Tá gostoso? O quê? Tio, vou lá tomar um banho. Daqui a pouco eu volto. Puta, quem que vai me dar uma mão? Eu tenho que tirar a forma lá de dentro. Espera a minha mãe. Não, eu tenho que vir agora. Vai lá, Caio. Ah, Caio, vocês complicam, né? Não, calma. O tio tá aqui. Calma. Você ajuda aí, tio, ela? Não, amor. Por que ela tá chorando aí, meu? Calma, não precisa chorar, não. Eita, velho. Feliz Natal, turminha. Graças a Deus, mais um ano se passando. Né, meu amor? Vou lá tomar um banho. Te amo. Tá.